Comprei um campo é na beirada do rio Pra minha amada um lindo rancho construir Convidei ela pra madrinha de batismo E pôs o nome rancho do capivari Eu leio no rancho quando a noite é de lua Sento na área da rua e abraço o violão A minha amada faz um dueto bonito Com as estrelas no infinito desafio o coração Quando amanhece com o rugido da boiada O cantar da passarada, o sol invadir a janela Então acordo com a mulher do coração Depois do banho um chimarrão, um pra mim e outro pra ela E eu lerei, e eu larai, e eu lerei Com a minha amada sou feliz morando ali E eu lerei, e eu larai, e eu lerei Com o velhinho do rancho do capivari Comprei um campo é na beirada do rio Com a minha amada um lindo rancho construir Convidei ela pra madrinha de batismo E pôs o nome rancho do capivari Meu lindo rancho bem na beirada do rio No inverno não é frio, no verão não é calor A gente pesca, atraída e odorada Com um homem apaixonado pelo rancho, meu amor Na estrevaria, no cavalo, põe o freio E cilio por rodeio, prendo o gado na mangueira Dou a vacina, dou o banho, depois solto Para o lindo rancho eu volto cantando dessa maneira E eu lerei, e eu larai, e eu lerei Com a minha amada sou feliz morando ali E eu lerei, e eu larai, e eu lerei Como é lindo rancho do capivari Comprei um campo é na beirada do rio Pra minha amada um lindo rancho construir Convidei ela pra madrinha de batismo E pôs o nome rancho do capivari Tenho avestruz, capivari, zaracura Tenho galinha, defostura, tenho ovelha e tem cabrito Tenho arma boa, não gatilho, muita raça Um maçudo, treze braços, um papagaio, um periquito Com seu oclido, um freguedo e capataz Com churrasco ele faz, e eu canto de improviso Com a minha amada nosso rancho Deus conserva Nem o próprio Adão e Eva teve melhor paraíso E eu lerei, e eu larai, e eu lerei Com a minha amada sou feliz morando ali E eu lerei, e eu larai, e eu lerei Como é lindo rancho do capivari Com a minha amada sou feliz morando ali Com a minha amada sou feliz morando ali Amém.